Estamos ao vivo. Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Gabriela Cabral Tôndolo. Eu sou a integrante do grupo PET Odontologia UFSM. Gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui, extraordinariamente no YouTube. Geralmente, nossas lives são feitas no Instagram. O doutor e professor Renzo, então, ele não tem Instagram. Então, hoje a gente fez como é um assunto muito importante que a gente gostaria muito de conversar com ele. A gente decidiu trazer aqui pelo YouTube. O doutor Renzo é doutor Renzo Alberto Kawana Vazquez. Depois ele vai falar direitinho sobre a formação dele. Ele é um cientista clínico. E eu vou passar a palavra para ele. Uma boa palestra a todos. Obrigado, Gabriela. Boa tarde para todos vocês. Eu fico grato pelo convite e eu queria começar agradecendo a professora Luisa Torres, que é minha amiga e foi ela que me convidou para participar em este evento. E também queria começar agradecendo a Gabriela, que foi a pessoa que organizou tudo, que esteve em contato e que me ajudou e também me ensinou um pouquinho de como usar este tipo de programas ou software. E, bom, eu vou começar mostrando o meu screen. Só um pouquinho. Dá para ver? Sim? Tudo certo, professor. Dá para ver. Ok. Bom, como a Gabriela falou, meu nome é Renzo Alberto Kawana Vazquez. Ok? E eu não sou brasileiro, sou peruano, mas eu estudei e morei muito tempo no Brasil, no interior de São Paulo. E hoje queria compartilhar com todos vocês um pouco da minha experiência de vida e de trabalho, porque eu sou, como muitos de vocês esperam, eu sou formado em odontologia, mas não trabalho diretamente nos trabalhos habituais quando um é formado em odontologia. E eu queria falar sobre isso, sobre oportunidades, digamos, para um formado em odontologia na área de pesquisa e desenvolvimento na indústria. Eu queria me desculpar com todos vocês que os slides que eu tenho não estão em português, estão em inglês. e, mas bom, eu vou tentar explicar tudo o que está escrito e se tiverem alguma pergunta, por favor, façam a pergunta, podem fazer no final da apresentação. E, bom, eu queria começar e foi uma coisa que eu discuti um pouco com Luísa e agora com Gabriela sobre minha experiência. Todo esse tempo que eu vou falar, essa palestra vai ser baseado na minha experiência e como eu cheguei na indústria. Como eu comentei, eu sou formado em odontologia. Eu fiz minha faculdade de odontologia lá no Peru, na capital, em Lima. Eu sou formado na Universidade de Cayetano Heredia, há muito tempo atrás. Eu terminei em meados dos anos 90. E eu tenho que dizer que, como muitos dos jovens, eu terminei a escola, o colégio, a educação básica, sem realmente ter uma claridade do que eu queria exercer como profissão. E, naquele tempo, eu tenho uma irmã que é dentista, ela já estava na escola de odontologia. E, bom, eu sim tenho que dizer que gostava das áreas biológicas e das áreas de saúde. Então, eu, basicamente, sem ter muita clareza, eu decidi seguir os passos dela, né, e entrar na escola de odontologia. Depois do tempo que correspondeu, que foram cinco anos, eu terminei a faculdade e, bom, tive também a oportunidade de trabalhar no consultório e, também, em uma clínica. Porém, era uma situação, o ambiente laboral de trabalhar em consultório nunca me satisfez, como eu pensei. Era uma situação que não me sentia 100% feliz, né? Daí, eu, pensando, e depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer uma maestria na Universidade de Taubaté, que é no interior de São Paulo, que era na área da dentística. Pensando que o que eu precisava era aprofundar meus conhecimentos numa área, seja como uma especialização ou como um mestrado. E que, provavelmente, isso era a parte que eu precisava preencher. Então, aqui no Brasil, eu fiz meu mestrado, eu aprendi muito, mas fui aqui, nessa experiência fazendo mestrado, que eu tive meu primeiro contato com pesquisa e tudo que isso envolve, né? desde o planejamento, desde a procura por literatura, a execução, a parte que precisa de muita reflexão e de pensar muito. E, realmente, foi o ponto de quebra para mim. Eu vi que era o que eu queria fazer na minha vida laboral, isso. Então, o seguinte passo que seria lógico, seria fazer o doutorado. Bem, como eu falei, eu não estava muito interessado na área clínica e, como eu fiz um mestrado relacionado com microbiologia, eu gostei muito dessa área básica. e depois de muito pensar e por diversos fatores, eu decidi fazer outro mestrado na área de cardiologia, numa das laboratórios tops que existem, não só no Brasil, sino no mundo inteiro, que no grupo de cardiologia da FOP Unicamp, do qual eu fui aceito. E, bom, eu fiz toda a parte do mestrado com os professores de lá, com a professora Taptchuri e o professor Kuri. e foi realmente uma experiência maravilhosa. Foi, lógico, se trabalha muito, mas se aprende muito também. Eu gostei muito disso e eu continuei com o doutorado. E, bom, foram muitos anos trabalhando lá, muitos anos, pesquisando muitos anos de laboratório, mas foram anos que me ajudaram a me formar muito bem na área de pesquisa. Depois de terminar o doutorado, minha intenção era virar professor, como é usualmente a eu diria a segunda opção quando você não quer ser, não quer trabalhar em consultório ou em uma clínica ou em um hospital. Muita gente decide ser professor. E essa era a minha intenção, entrar em uma faculdade, ensinar e, se possível, pesquisar em alguma área. Então, quando terminei meu doutorado em Piracicaba, eu tive algumas ofertas para fazer pós-doutorado e eu aceitei fazer o pós-doutorado na Universidade de Texas, em San António, na Escola Dental. Também era na área de odontologia, eu trabalhei lá como professor Amaeshi. E, bom, foi também uma experiência muito gratificante. eu aprendi muito porque o professor trabalha com metodologias muito diferentes que em Piracicaba e ele trabalha um pouquinho mais com pesquisa clínica. E foi aqui, nesse período, porque já nesse ponto da minha vida, meu objetivo era virar professor nos Estados Unidos e tentar trabalhar com meu próprio laboratório. Mas em determinado momento participamos em um congresso da IADR, que nessa época eu lembro foi em San Diego, na Califórnia, e lá era um típico congresso da IADR, mas sempre tem nesses congressos uma área onde tem avisos, anúncios de ofertas de postdoc, ofertas de faculdades, para ser professor, de tenure track, e eu encontrei o anúncio de uma empresa que estava oferecendo virar cientista ou pesquisador da área clínica e basicamente estava escrito todo o meu perfil, estava escrito formado em odontologia, odontologia que tenha PHD em ciência básica de odontologia, que gosta de prevenção, que tenha testado produtos, basicamente estavam falando de mim. Aí foi que eu apliquei nesse trabalho e depois de um período de tempo eu fui aceito. E o mais interessante foi que eu não tinha a menor ideia nessa época que com os estudos que eu tinha, com a formação que eu tinha, eu poderia entrar na indústria. Foi assim que eu comecei em fevereiro de 2012 como pesquisador clínico da área de saúde oral na empresa Procter & Gamble, que até hoje eu trabalho e estou, eu trabalho, eu moro na Alemanha, tá? Eu moro em Frankfurt, mas meu centro de trabalho é perto de Frankfurt, em uma cidade desenha que se chama Crombeck. E foi bem interessante que quando previo a eu aplicar nessa empresa pelo trabalho, eu comecei a dar uma pesquisada no Google, né? Do que é Procter & Gamble, dos produtos que se realizam e eu fiquei surpreso da quantidade de produtos em distintas áreas que eles fazem e também na saúde oral. E também consegui aprender nesse ponto um pouquinho de toda a pesquisa e desenvolvimento que se faz com respeito a esses produtos. E, bom, em respeito ao tema de hoje, as oportunidades de trabalho que existem na indústria, eu vou falar basicamente do que eu faço, que é pesquisa clínica, ok? Eu quero explicar-lhes um pouquinho de como é, o que eu faço do meu dia a dia, como é o meu trabalho, com quem eu trabalho, onde eu trabalho. Eu queria começar contando-lhes que eu trabalho, como eu falei, em Kronber, na Alemanha, e se chama Centro de Desenvolvimento de Escovas Dentais. Então, até hoje, eu trabalho com pesquisa clínica, basicamente com escovas dentais. Hoje em dia, eu trabalho com outras categorias também, mas eu comecei com escovas dentais. e nós, né, que não temos por que saber muito do desenvolvimento de produtos, nós não temos realmente uma boa ideia de todo o grupo humano que está detrás do desenvolvimento de produtos. no caso do lugar que eu trabalho, do Centro de Inovação de Escovação, ok? A entrada do prédio é essa, que eu coloquei na foto, é um prédio muito bonito que vem da época de uma empresa famosa alemã, que até agora existe, que parte da Procter & Gamble, que se chama Brown, muito famoso no desenho de produtos e também de prédios. Bom, para que vocês tenham uma ideia, está escrito na parte inferior que nesse prédio a população está composta por 80% dos empregados que têm um nível alto de educação, ou seja, 80% são universidades, têm ido para a faculdade, têm, por exemplo, muitos PhD em diferentes áreas, eu tenho colegas, eu sou formado em odontologia, mas tenho colegas que são formados em química, em biologia, neurobiólogos, etc. E nesse centro realizamos todos os testes no desenvolvimento de escolas centais, como mencionei, temos testes em vitro que se fazem com os braços robóticos, por exemplo, se realizam testes micromecânicos, eletrônicos, testes sensoriais, e o que eu sou responsável se fazem também testes clínicos. Bom, só para aqueles que não estão familiarizados exatamente com o que é uma pesquisa clínica, um estudo clínico, o estudo clínico é um estudo que está delineado, desenhado para responder perguntas específicas relacionadas sobre bioprodutos, ok, ou sobre algum tipo de intervenção comportacional, comportamental, desculpe, de novos produtos. O que quer dizer isso? Que se temos um novo produto, uma nova droga, um novo tratamento, ok, a pesquisa clínica basicamente quer demonstrar se esse produto tratamento é eficaz, no caso do descova dental, por exemplo, se é eficaz para remover placa. E outro ponto importante é para ver se é seguro, entendeu? São duas coisas importantes, nós avaliamos se os produtos são seguros e eficazes. para vocês entenderem no processo de desenvolvimento tem várias fases, ok, esse slide que está aqui está mais relacionado para química, para drogas, mas funciona. Por exemplo, primeiro, na parte de descobrimento de drogas ou de compostos ativos, se procura por diferentes opções, no caso da droga, por exemplo, de diferentes novas moléculas bioativas, se selecionam algumas ou várias e depois passam para um teste preliminar, que são que se fazem com os estudos in vitro, com os estudos in situ ou animais. Depois desses testes, se faz um filtro, se selecionam algumas dessas drogas para realmente ir aos testes clínicos. É exatamente o que está acontecendo atualmente com o COVID-19. Se procuram distintas opções, se fazem os testes preliminares para ver qual é a possibilidade, qual não, qual você tem que descartar e depois só alguns, muito poucos, vão para o teste clínico. aqui já um slide mais mostrando no meu caso como pesquisador clínico de produtos de saúde oral, no meu caso que eu testo escovas, em alguns casos, temos alguns experimentos com esse braço robótico simulando um tipo de, simulando escovação, depois realizamos alguns testes pequenos clínicos e depois uns estudos clínicos já com mais voluntários ou pacientes. Grande pergunta, por que o estudo clínico é importante? Por que é necessário pesquisadores clínicos? Porque existe o fator humano, o fator humano é irreemplaçável, entendeu? Podemos pensar, planejar um estudo in vitro, tentar cobrir todos os fatores, mas nunca vamos poder reemplazar a resposta humana. Os humanos respondem de diferentes formas, tem muitos produtos, tem muitas drogas que são testadas e são maravilhosas em estudos in vitro, porém, quando chegam na fase clínica, não demonstram nenhum tipo de efeito, porque o fator humano é realmente muito importante e deve ser sempre e é sempre o último passo no desenvolvimento de produtos e no teste de produtos. Outra coisa importante na pesquisa clínica é que o delineamento é claro, tem que seguir passos estritos, quando você testa alguma coisa sempre tem que ter um controle, tem que ter um plano estatístico, esse estudo tem que ser aprovado por um comitê de ética, tem que ser randomizado, etc. E, bom, em meu caso, que sou pesquisador clínico da área de saúde oral ou bucal, eu sou o cientista clínico, mas eu trabalho só, eu trabalho com uma pessoa que está encarregada da parte da documentação que se chama Clinical Trial Manager, ok? Essa pessoa que vai escrever os protocolos, que vai coletar toda a documentação, que vai organizar, que vai entrar em contato com as pessoas com o comitê de ética, por exemplo, precisamos de um estatístico que obviamente vai estar encarregado da análise estatística e precisamos de uma pessoa encarregada dos dados, que processe os dados, que o Clinical Data Manager. Todos, esse grupo tem que trabalhar sempre em conjunto, discutir delineamento, discutir qual que é o plano, discutir protocolos e para tudo isso, vocês veem, precisa de experiência e conhecimento em biologia oral, que é basicamente odontologia, em delineamento experimental, métodos clínicos, programação, database, etc. A função do pesquisador clínico é fazer o delineamento experimental da pesquisa e fazer o planejamento e é o responsável de todos os estudos clínicos que vão ser executados e analisados. Como eu falei, a primeira tarefa do pesquisador clínico é o delineamento experimental, que existem vários e você tem que ter a capacidade de ver qual que é o mais apropriado para demonstrar o seu objetivo, entendeu? Por exemplo, este é um tipo de alineamento que em português eu acho que é cruzado, crossover, no qual os voluntários usam todos os produtos. Se estamos testando duas escobas diferentes, por exemplo, em um primeiro período, um grupo de pacientes logicamente aleatorizados vai usar um produto e o outro grupo ou outra escoba e depois de um período de tempo esse tratamento uso de escobas é cruzado e assim todos os voluntários usam o mesmo produto. Outro objetivo da pesquisa clínica na indústria é dar suporte para as propagandas. Vocês sabem que os produtos de saúde bucal geralmente eles anunciam alguma coisa. Por exemplo, que nesse caso reduz 92% da placa dental nas áreas de difícil acesso. Então, isso é baseado em dados clínicos de algum estudo delineado que mostra especificamente isso, que depois do uso desse produto aqui, por exemplo, antes e depois, esse produto foi capaz de reduzir x% nesse caso 92%. Outra função que tem pesquisador clínico é de desenvolver novas metodologias. Por exemplo, um fator importante da uma propriedade importante da escova dental é que tem que remover placa. E usualmente se usa índices clínicos, mas sempre a pesquisa está à procura de novas metodologias. Por exemplo, aqui estava utilizando OCT, que é um tipo de tomografia para ver se é possível analisar. Primeiro, se é possível ver a placa dental. E vocês podem ver claramente nessa fotografia que dá para ver a placa acumulada sobre a superfície. E também dá para ver entre os dentes. Toda essa área embranquecida é placa. E o segundo fator interessante seria ver se é possível quantificar para tentar comparar imagens antes e depois da escovação. Outro ponto importante como pesquisador clínico é dar credibilidade à nossa pesquisa, aos estudos clínicos que realizamos e uma forma importante é publicar esses resultados, essa pesquisa e geralmente em distintos tipos de jornais. E bom, isso é mais para vocês terem uma ideia do que tem que fazer o pesquisador clínico. Ele tem que dar suporte às propagandas, ele suporte com dados clínicos, ele está envolvido no desenvolvimento dos materiais, mostrando eficácia, que seja seguro, procurando por novos métodos, avaliando em distintas populações. Ele tem que dar também um suporte para seguir distintas regulações de distintas regiões ou países, ok? Temos que estar em constante contato com as atividades científicas da área, por exemplo, da odontologia, como eu falei nos congressos de IADR, por exemplo, e depois também é importante ter um contato direto com os profissionais que usam ou que vão a recomendar esse produto, como são os dentistas, os higienistas, associações dentais, etc. Isso, no slide podem ver três prédios que estão localizados em distintas cidades do mundo, em Cromwell, que é onde eu trabalho, mas também eu tenho outros dois times, um que está, dois times, três times clínicos, né? Um que está em Cromwell, outro que está em Mason, nos Estados Unidos, e outro que está em Beijing, na China. E isso é outra coisa, outro ponto muito interessante de trabalhar na indústria, assim, nesse nível, não é? É uma empresa que é muito grande, porque temos todas as facilidades que são necessárias, não? Como recursos humanos, recursos técnicos para realizar uma pesquisa adequada. então, internamente, eu trabalho com, posso trabalhar com três equipes diferentes em três regiões, como são Europa, Ásia e Norte-América, e eu posso escolher dependendo das necessidades, mas também nossa empresa, em geral, a indústria, trabalha com muitos colaboradores, muitas universidades, muitas faculdades e também com algumas clínicas privadas de pesquisa, que estão basicamente em todas as regiões do mundo. Isso por quê? Primeiro, para dar credibilidade ao que a gente faz, ok? não tudo se realiza internamente, mas tem mais credibilidade se você realiza algum tipo de trabalho com um colaborador. e segundo, porque existem diferentes necessidades, diferentes comportamentos, diferentes culturas, e isso tem impacto no uso de produtos. Para dar-lhes um exemplo, por exemplo, a população, o consumidor comum na China tem uma forma completamente de escobar os dentes que um consumidor na Alemanha, e o mesmo passa se fazermos uma comparação de um usuário de escoba dental da Alemanha com um brasileiro, por exemplo. Então, essas coisas são muito importantes no final para decidir onde que você quer realizar sua pesquisa para ter os melhores resultados. Bom, isso é basicamente o que eu realizo como pesquisador clínico. Mas também eu identifiquei algumas outras áreas na indústria no qual um formado em odontologia poderia trabalhar. Tem uma área que trabalha no meu caso constantemente comigo que se chama da Grupo Professional Profissional and Scientific Relation que é o grupo que tem um tipo de contato com a área profissional e científica. Então, precisa ser no nosso caso um profissional de odontologia. Por quê? Porque esse profissional que tem conhecimento sabe o que o dentista ou odontólogo está pensando e sabe como chegar ou transmitir algum tipo de conhecimento no caso da indústria dos produtos. aí ele tem que ter contato como eu falei com os dentistas higienistas assistentes tem que ter contato com com professores com especialistas e também com alunos por exemplo. Tem também uma área que é muito interessante é outro tipo de pesquisa que se chama Product Research ou seria pesquisa de produto. No caso o pesquisador clínico avalia a eficiência ou eficácia dependendo do caso do produto no por exemplo no caso da escoba dental removendo placa. Isso é bem objetivo. Já a pesquisa do produto ou Product Research eles avaliam mais o que o consumidor o voluntário o paciente pensa do produto quais são as necessidades desse consumidor com relação à saúde vocal por exemplo. São áreas muito diferentes porque um é objetivo do produto e outro qualquer o que o consumidor pensa desse produto. É uma área bem diferente é uma área que tem suas próprias metodologias que diferem muito da pesquisa clínica. É também uma área muito interessante e eu acho que um formato de odontologia poderia trabalhar e ter muito sucesso na indústria. E bom, isso já eu acho que é mais típico trabalhar num laboratório de pesquisa in vitro que no desenvolvimento de produtos de saúde vocal é muito comum fazer distintos tipos de testes in vitro e eu conheço no meu caso por exemplo também eu poderia encaixar aqui eu tenho uma formação de mestrado e doutoral trabalhando muito em laboratório e perfeitamente poderia encaixar em esse tipo de trabalho. E bom isso era o que eu queria apresentar a você eu queria acrescentar que eu tenho morado vivido em vários países como como mostrei um pouco da minha formação e quando eu era jovem criança e morava no Peru eu nunca pensei sair do meu país para morar em outro lado eu nunca pensei em aprender outra língua eu nunca gostei de línguas nunca mas as oportunidades foram se apresentando e isso é meu primeiro conselho de que nunca percam a oportunidade as oportunidades se apresentam poucas vezes na vida e uma pessoa tem que saber diferenciar e aproveitar essa oportunidade de morar viver em distintos países é só enriquecer a pessoa abrir a mente aprender a tolerar saber que existe lá fora mais que nossa cultura que nossa língua e bom depois de muitos anos de formato de odontologia eu tomei a decisão de não clinicar eu sei que muitos gostam a maioria mas outros também não é uma opção e estou hoje em dia feliz e orgulhoso de que eu tomei a decisão de ir pelo lado da pesquisa estou feliz na minha vida e laboralmente e bom hoje em dia trabalho em pesquisa uma coisa muito diferente nunca pensei isso e para uma pessoa que não gostava de línguas eu já vou quase aprendendo minha quarta língua pois é assim a vida muda muito e só é necessário tomar as oportunidades e bom se alguma pessoa tem alguma pergunta estou livre para responder está bem obrigado pela apresentação tem algumas dúvidas aqui que eu vou ler para o senhor a primeira é como ele se adaptou na Alemanha para trabalhar e se o senhor falava língua ou não pelo visto o senhor não falava alemão né só inglês e ainda não falo corretamente uma língua bem difícil eu já moro aqui oito anos continuo no processo de aprendizagem bom quando você mora em em vários países o passo mais difícil é passar do do país de origem para para o outro então para mim foi muito difícil foi mais difícil vir morar no Brasil e não é porque seria o Brasil o Brasil para mim de repente o melhor país do mundo mas também tem algumas algumas carências e também não tem muitas oportunidades essa é uma das razões que estou aqui então adaptar-me na Alemanha não foi tão complicado como parece a vantagem dessa cidade ou desvantagem para aprender a língua é que aqui em Frankfurt todo mundo fala inglês entendeu então não foi muito complicado para mim foi mais difícil tentar me desligar de minha cultura peruana quando fui morar no Brasil depois de ir morar no Brasil para os Estados Unidos foi mais fácil mas em todo processo para mim foi muito difícil a língua primeiro aprender português depois inglês e atualmente apesar de todos estes anos vale mal sim eu tinha notado uma pergunta também que o senhor comentou que o senhor ficava olhando que seguido nos Estados Unidos tinha oportunidade então o senhor ficou conferindo para poder o senhor pesquisava na internet oportunidades vagas como é que era assim não realmente não eu comentei que minha quando eu fazia já doutorado meu objetivo era ser professor era ser professor no Brasil por diversos motivos eu optei por ir a fazer postdoc e quando estava nos Estados Unidos meu objetivo era ser professor também lá e pesquisador de universidade mas por acaso eu vi essa oportunidade mas hoje em dia já com mais experiência eu sei que essas oportunidades existem as pessoas interessadas podem olhar tem vários websites também existem apps de procura de empregos e não são muitas ok mas sempre tem algumas oportunidades aparecendo na indústria que estão relacionadas com a saúde bucal você para ser claro você jamais ou em muito poucas oportunidades você vai ler que precisa um formato em odontologia eles geralmente pedem por exemplo que tenha phd em área de saúde ou área biológica eles não especificam em odontologia mas nós somos parte dessa área e por que não sim claro uma pergunta que a gente recebeu também é o que que a empresa que o senhor trabalha busca num profissional que queira trabalhar lá essa pergunta é muito interessante primeiro a pessoa tem que ter um bom desenvolvimento de trabalhar em equipe isso é muito importante depois como somos no meu caso uma empresa grande uma empresa global você também tem que aprender a se desenvolver em diferentes ambientes culturais um exemplo no Brasil na América Latina nós gostamos muito de chegar perto de abraçar de cumprimentar de beijo tem regiões que não é possível e até ofensivo então tem que você aprender muito abrir a mente culturalmente criar em certos momentos algumas barreiras de que você não pode fazer sempre o que você está acostumado e logicamente o que procura se procura um profissional que uma pessoa um formado por exemplo no caso da odontologia que saiba se desenvolver bem que saiba mostrar que é um grande profissional lógico tem muitas perguntas na entrevista e você tem que se desenvolver bem aí a gente não pode extrapolar muito né que já é dez e pouco ainda à noite para o senhor então há uma pergunta que eu acho que é interessante também se financeiramente vale a pena não clinicar e trabalhar na ilustria bom sim vale a pena sim como tudo tem prós e contras tá quando uma pessoa começa de de zero na odontologia tem que trabalhar muito tem que estudar muito tem que se esforçar muito e também existe um alto grau de sacrifício para conseguir financeiramente uma comodidade e isso é válido para todos os países ou regiões seja Peru seja Brasil seja Estados Unidos seja Alemanha em alguns casos específicos tá de que financeiramente por exemplo os dentistas na América do Norte falando especificamente de Estados Unidos e Canadá eles são bem remunerados tá porém para entrar nesse grupo é bem restringido não é como como na América Latina que não tem muito controle do número de profissionais formados né no Canadá e nos Estados Unidos é bem restrito é bem difícil e o sacrifício está aí né entrar nas escolas dentais e depois estudar muito já na indústria também é um tem que ter a oportunidade e estar no momento certo e ter a educação apropriada não tem muitas oportunidades mas financeiramente é remunerado sim bem sim o senhor já tinha comentado né que a gente recebeu uma pergunta também se é preciso ter PHD ou se existem oportunidades para pós-graduandos então é mais difícil para pós-graduandos né olha para para pesquisador clínico você precisa ter algum tipo de estudos e experiências relacionadas com metodologia experimentação ou pesquisa clínica isso não necessariamente significa ser PHD mas você precisa ter algum estudo a mais relacionado depois de formado ok e no caso de formados em odontologia eu eu expliquei sobre uma opção que são aqueles aquele grupo que está em contato com profissionais odontológicos e com professores nesse caso não é necessário ser ter alguma formação só precisa ser formado em odontologia aí é mais importante ser uma pessoa muito social não todo mundo é entendeu e quais os requisitos para trabalhar numa empresa estrangeira como pesquisador requisitos bom primeiro a pessoa tem que ter um bom domínio do inglês isso é básico ok agora se a pessoa fala mais línguas isso é um super classe é bem vindo e eu já comentei acho um pouquinho sobre isso a pessoa tem que ter um currículo bom tem que demonstrar que um bom profissional tem que estar capacitado para afrontar algumas situações críticas por exemplo hoje em dia nas entrevistas de trabalho te colocam em umas situações como resolver problema e você tem que demonstrar em esses poucos minutos que você é capaz de demonstrar esse problema hoje em dia a indústria também previo a qualquer indústria tem uns testes psicológicos ou de lógica básica que a maioria das pessoas que procuram podem fazer online mas isso sinceramente eu não vejo qualquer vantagem porque qualquer pessoa pode fazer mas mesmo tem que demonstrar segurança tem que demonstrar estudos tem que demonstrar competência e bom as línguas eu acredito que o senhor tenha respondido todas as principais dúvidas e então em nome do grupo e em meu nome que eu adorei conhecer o senhor adorei poder que o senhor conte a sua experiência e nos passar um pouquinho né do como é fora daqui porque é uma realidade totalmente diferente da nossa então muito obrigada obrigada de coração para o senhor ter participado ter entrado aí na plataforma por mais ter mudado não está com seu notebook está com o notebook da esposa então muito obrigada mesmo doutor Renzo e obrigada a todos que assistiram também muito obrigado de novo mais uma vez queria agradecer não só você teu grupo pelo convite a professora Luisa minha amiga manda um beijo para ela e por favor na apresentação tem meu e-mail e para qualquer pessoa interessada senta a liberdade de me contatar porque em todos os lugares que eu fui sempre encontrei pessoas que me ajudaram e isso é como uma cadeia e eu também gosto de ajudar as pessoas que realmente querem alguma coisa melhor para as vidas com certeza teve questionamento do seu e-mail aqui no chat também se o senhor poder colocar de novo ele aí na apresentação para ficar salvo direitinho deixa eu ver eu não sei se quem perguntou conseguiu pegar seu e-mail tá certo então muito obrigada de nada deixa eu fechar aqui tchau 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 tchau